Olá, sejam muito bem-vindos. A passar por uma fase de grande destaque na sua vida, a saúde, Luciana Abreu pergulhou-lhe uma partida no passado domingo, dia 2 de outubro, quando desmaiou numa altura em que se preparava para mais uma emissão do programa Domingão da SIC. Segundo o site Flash, Luciana Abreu sentiu-se mal, desmaiou-se subitamente, ficou inanimada durante uns minutos, o que causou o pânico entre os presentes e os colegas chamaram de imediato o INEM. Apesar de ter sido um ato isolado, a verdade é que ao longo dos últimos anos tem sido várias as vezes em que a atriz tem sido notícia devido a casos semelhantes. Ainda no ano passado, a apresentadora tinha sido notícia por ter sentido mal quando se encontrava no Alentejo, antes de mais um domingão, tendo sido assistida pelos bombeiros. Na altura, a apresentadora teve mesmo de faltar ao programa, alegando o excesso de trabalho como causa do episódio. Anteriormente, ao participar no Carnaval no Brasil, a sua saúde frágil também deu para falar. Ao ser criticada por estar demasiado magra e com um aspecto pouco saudável, Luciana apressou-se a reagir, garantindo que já estava a ser acompanhada por um especialista naquele país. Responsáveis da SIC, bem como amigos mais chegados de Lúcio, estão preocupados e acreditam que esta esteja a passar por uma fase de grande ansiedade emocional. Luciana Abreu tem quatro filhas e, sem dividir as responsabilidades parentais das mais velhas, Leon C. e Liane continuam sem ter qualquer relação com o pai, o ex-tribulista Yanique Chaló. Por outro lado, a atriz e apresentadora sente-se também muito sozinha, uma vez que está de costas voltadas com a família há vários anos. Neste momento, a sua cartomante Maria Odete e o namorado Henrique Rodrigues com quem trabalha no Domingão são as únicas pessoas de quem está próxima. O que muitas vezes é insuficiente para Luciana, que vive debaixo de uma constante pressão para não falhar com as filhas e a nível profissional. Muito obrigada por assistir!